Fala cambada, beleza? Bom, esse não é um vídeo sobre tecnologia, é somente um vídeo para fazer uma campanha para poder ajudar uma amiga Ela sofre de uma doença rara, degenerativa, e ela já procurou até mesmo a ajuda do próprio governo para poder conseguir o tratamento Só que o caso dela já foi até arquivado Portanto, existe tratamento, só que no Brasil ela pode ficar até mesmo paralítica E ela encontrou na Espanha esse tratamento, e custa em torno de mais ou menos uns 14 ou 19 mil euros Então esse vídeo é somente para poder fazer essa campanha e para poder ajudar a Andressa É a forma que eu consegui encontrar para poder ajudá-la, tanto em vídeo campanha como eu mesmo já contribuí financeiramente Então se tiver alcance de alguém poder ajudar, eu vou deixar na descrição os links, tanto do vídeo que ela explica melhor sobre a doença dela E os contatos dela, tá bom? Então fica aí, para quem puder ajudar, eu espero que consigamos ajudá-la a vencer essa dificuldade A família dela mesmo já vendeu alguns bens para poder conseguir arrecadar esse dinheiro, mas ainda não é o suficiente Então é isso Bom, é só até um vídeo de desabafo, tá bom? Então obrigado e até a próxima gente, um abraço e falou